Salve, salve, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, esse vídeo deve ser longo. Muita coisa pra falar nessa novela. O Tuchel completamente tiltado com o Barcelona. Cara, o Barcelona, ele joga com as armas que ele tem, né, velho? Eu não reclamo, não, velho. Pra mim, isso aí é uma selva. O mercado de transferência é o Chelsea contra o Barcelona. Dois times com poder no mercado de transferência. Obviamente, o Barcelona tem um apelo da história, né, e tudo mais. Mas, cara, cada um com suas armas. O que eu sempre falo, amigo, se matem. Eu só tô aqui pra apresentar os fatos e dar a minha opinião. Opinião, vocês também analisarem e fazer a opinião de vocês e ter o debate. Mas, enfim, eu não quero falar muito porque tem muita coisa pra falar e eu peço uma coisa. Veja o vídeo, vamos comentando os fatos. Eu separei aqui, bonitinho, a linha do tempo dos acontecimentos, entendeu? Então é aquela coisa. Quando eu botei no título aí, o Chelsea se aproximou do Koundé ou não? Teve jornalista bom na Inglaterra já cravando, já. É aquela coisa. Porque aí, nas últimas horas, o Barcelona voltou aí as manchetes. Então muita coisa. O Tuchel falando do Aspelicueta. Porque, cara, se o Koundé vai pro Chelsea, é praticamente um dominó. O Aspelicueta deve ir pro Barcelona. Mas, mais, mais, mais. Vamos falar também do zagueiro canhoto, do Tuchel, né? Talvez o Koulibaly jogue por ali. Ele é o zagueiro esquerdo, né, no Linde 4. Pelo Napoli, né? O Ramani era o zagueiro pela direita. Mas, enfim, vamos lá, cara. Like, se inscreve no canal, dá aquela força, belezinha. Compartilha com o amigo aí. Vamos lá. Dia 20, duas e tá tarde, ó. O Chelsea fez uma proposta, uma nova proposta pelo Koundé. 55 milhões de libras. 65 milhões de euros. O valor muito bom que o Sevilla aceita, entendeu? Ó, lembra que eu falava pra vocês lá atrás que o Chelsea pode oferecer um valor maior e condições melhor? Ó, o Fabrício Romano fala isso aqui por uma razão, ó. Very good payment terms. Very good payment terms. Ou seja, forma de pagamento muito boa. Geralmente, o que deve ser aqui? Um parcelamento curto. Boa parte do dinheiro da transferência já pago na hora. É isso, entendeu? As conversas com o Sevilla vai ser agora pra estruturar a proposta, né? Koundé ainda está... Aqui, dia 20, tá? Hoje estamos em 22, bom lembrar. Ainda estava conversando com o Chelsea e o Barcelona na parte contratual, né? Ele com o time, né? Com clubes estão discutindo os detalhes. Aí, vai passar, ó. O Chelsea fez a proposta, né? E tudo mais. Aí, aquela coisa. O Monchi, que é muito esperto, diretor do Sevilla, obviamente, tem uma proposta na mão do Chelsea. E sei que o Barcelona quer. Vou esperar. Ah, como o Nathan Gui se fala, ó. Monchi wants a beating war. Ele quer um leilão. Obviamente, eu tenho aqui 65 milhões de dinheiro do Chelsea. E aí, Barcelona? Você oferece a mesma coisa ou oferece mais? Porque se você oferece a mesma coisa, e o jogador está em dúvida, talvez o Chelsea ofereça mais dinheiro. Esse é o leilão no mercado. Por isso que o Sevilla já não foi aceitando a proposta. Se o Koundé já estivesse 100% fechado com o Chelsea, eu acho que já teria aceitado a proposta. Porque, cara, se o jogador está aceitado com o Chelsea, como ele sabia que o jogador não tinha acertado com ninguém, vou fazer leilão. E ele está errado? Obviamente que não. Ele está defendendo o dele, o do Sevilla. Mais dinheiro para ele, né? Nada de errado. Aí, aqui fala, ó. Chelsea, né? Dia 20, 4h40 da tarde. Chelsea ainda esperando o sinal verde para proceder. O Sevilla, trocar documentação e tudo mais, né? Aí, aqui fala, Barcelona estava insistindo com o jogador. O que é a desde a premissa? O Chelsea puxa para ter um acordo com o Sevilla e o Barcelona puxa para ter um acordo com o jogador para fazer o jogador recusar o Chelsea. Essas são as estratégias de ambas as equipes. Desde o começo. Quem viu os últimos vídeos sabe do que eu estou falando. Olha aí quem foi, ó. Com o D. Chelsea aí, dia 20 à noite. 10 à noite. Chelsea está muito confiante que a proposta de 50 semelhante libras chega na expectativa do Sevilla. apenas agora ainda esperando o sinal verde, né? Quinta-feira, dia chave. Aí, o Chelsea ofereceu para o Koundé um contrato de 5 anos. Já já mostra o valor, né? Ainda não tem proposta do Barcelona. Por enquanto. O clube ainda está em contato com o Koundé. Dia 20 à noite. Dia 21, né? Aconteceu. Július Koundé decidiu viajar para Portugal para a pré-temporada do Sevilla. Né? Bom deixar claro isso. Entendeu? Porque ele estava separado. Ele não tinha viajado com o time, obviamente, para decidir o futuro dele, né? Aí saiu... Aí saiu muitos rumores, ó. Aí aqui saiu lá do Edu Polo, da Espanha, ó. Que o Barcelona, que pediu para o Koundé esperar. E a decisão de viajar com o Sevilla estava alinhada com o clube. Aí o Chelsea não queria que o Koundé viajasse para a Sevilha e tudo mais. Mas e várias coisas, ó. Aí o Fabrício Romano, dia 21, 6 da tarde, ó. Sevilha ainda não deu sinal verde para o Chelsea e para o Koundé. E o Barcelona continuava insistindo com o jogador. Dia 21, 6 da noite, né? Aí, ó. O Fabrício Romano, Chelsea... Aí o Chelsea acredita que fez o melhor que eles podiam fazer pelo Koundé. Aí vem a minha opinião. Fez agora. Fez agora. Porque se tivesse apontado as armas para o Koundé lá atrás, na janela, no começo, já teria contratado. Mas não. Foi perder tempo com o IPB. Foi perder tempo com o D-Ligge. Foi perder tempo com a AQ. Porque se chega 1º de julho, vou fechar com o Koundé. Já estava contratado. Porque lá o Barcelona estava fudido. Deram tempo para o Barcelona se estruturar. Aí foi passando o tempo. Aí vai perdendo prestígio com o jogador. Porque o jogador vem. Caralho. Estão procurando esses caras. Aliás, para mim, com certeza, para o jogador, ele é melhor. Agora você vem atrás, depois que você leva vários não. Entendeu? E tudo mais. Mas o Chelsea, por exemplo, acha que fez o melhor. Se você analisar o momento, fez mesmo. A proposta é o que o Sevilla quer. E a proposta contratual de 5 anos é muito boa. É muito lucrativa para o jogador. Nisso aí, realmente, o Chelsea fez o melhor mesmo. Hoje de manhã. Aí é que a história fica. Hoje de manhã. Barcelona e prensa espanhola. A Barcelona praticamente desistiu do Koundé. Aqui é a Helena Condes. O Barcelona nunca fez uma proposta oficial para o Sevilla e para o Koundé. Não. O clube quer fortalecer a defesa, mas contratando outros jogadores. Isso aqui tudo pela manhã. Aí fala aqui. Aí já vem a desculpinha. A desculpinha da mídia espanhola. A mídia espanhola quer defender o time. Barcelona está com medo que eles não vão conseguir registrar os jogadores. Essa é uma das razões que eles não estão prestes no Sevilla pelo Koundé. Ou seja, já meio que desistindo. Ah, não consigo registrar e tudo. Dá para registrar se vender o negócio lá. Isso aqui não é desculpa, não. Isso aqui, como você... A prensa espanhola, ela cobre bem. Ela informa. Ela protege muito. Não só o Barcelona, está o Real Madrid também. Não se enganem não, né? Aí aqui, 21h07 da manhã. Chelsea mandou para o Sevilla a papelada, né? O que é essa papelada? Geralmente é garantia bancária, a proposta, os termos de pagamento, as garantias e tudo mais. Insistindo para conseguir tudo mais. Chelsea ainda esperando a aprovação final do Sevilla para evitar novas tentativas do Barcelona hoje. Ou seja, o Sevilla ainda não deu o sinal verde. Deixa eu até ver se tem alguma novidade aqui, porque as coisas acontecem minuto a minuto. Não tem nada de novidade, não. Porque se as coisas acontecem minuto a minuto, tem que ficar de olho. Aí tudo mais. Aí fala, hoje à noite já, 1h da tarde, 1h da tarde isso. O Barcelona acha, sente, que a proposta do Koundé é muito importante para ser alcançada. O Barcelona acha que não consegue alcançar as 65 milhões de euros, né? 55 milhões de libras, né? Com muito bons termos de pagamento. Very good payment terms. Ou seja, como eu falo, o Barcelona, se chegar a 65 milhões de euros, com certeza o parcelamento é mais longo, o Barcelona, mesmo vendendo tudo, a situação financeira não é tão confortável, ainda necessita de cuidados, entendeu? Aí fala, o salário, 9 a 10 milhões de euros, num contato de 5 anos, né? Chelsea e contratos estão prontos na mão do Sevilla desde ontem. Acordo em estágios finais. Isso, 1h da tarde, entendeu? E tudo mais. Outra coisa, que se fala na Espanha que o contrato que o Barcelona oferece para o jogador é de 6 a 7 milhões de euros por temporada. O Chelsea oferece 9 a 10, entendeu? Talvez também, parece que você não poderia incluir alguns bônus para chegar a 8, entendeu? É o que se fala na Espanha, né? Aí, hoje à noite, o que acontece, Helena Conde do Coupe, Barcelona está repensando a opção do Júlio Scudê. Está relutante de descartar ele, né? Ontem a operação parecia muito complicada, mas a situação mudou. Barcelona está considerando fazer uma oferta. Coisas estão acontecendo, as coisas estão se movendo nas últimas horas. Por isso que eu falo, mano. Tudo, mano, vai passando. Aí fala, ó, aí a imprensa inglesa, o Matlock, que é muito bem informado, está lá nos Estados Unidos, inclusive, cobrindo o Barcelona. O Chelsea fala, ó, Chelsea fechou o Cundê, tal, vai assinar o contato de 5 anos. Aí aquela coisa, ó, o movimento do Cundê para o Chelsea pode resultar num sinal verde do Aspilicueta ir para o Barcelona. Aí que vem toda a polêmica, né? Hoje à noite, a tarde lá, o Tucho dando entrevista falando, ó, falei com o Tucho sobre o Aspilicueta não permitir o Aspilicueta ir para o Barcelona, né? Porque o Tucho está um pouco com raiva do Barcelona approach, né? A forma que o Barcelona chega. Porque o Barcelona, ele só chega no clube depois que ele já está com o jogador, já insistindo, quase pedindo para o jogador forçar a sair. E o Aspilicueta, isso é muito bem dito na Inglaterra, pediu para sair do Chelsea. O Aspilicueta já tem um contrato fechado com o Barcelona, entendeu? Aí fala, ó, até o Tucho fala, eu não tenho certeza que quero dar para o Asp o que ele quer. Porque ele fala, eu estou um pouco irritado com as formas que o Barcelona chega no jogador. Porque, mano, quer queira, quer não, o Aspilicueta ainda tem mais um antes de contato com o Chelsea. O Barcelona teria que pagar algum valor por ele, entendeu? Aí fala, ó, até o Tucho dá uma espetada no Barcelona. Também é dito a comparação de... Aqui, ó, a gente tem um jogador de seleção espanhola, capitão do Chelsea. E, tipo assim, eu não acho que o Barcelona vê ele no mesmo nível, né? Eu não tenho certeza se vou dar o Aspilicueta o que ele quer. Ou seja, o Tucho mandando um recado, entendeu? Aquela coisa, o que eu acho aqui é o Tucho meio que pressionando o Barcelona, assim, ó. Se vocês não desistirem do Koundé, o Aspilicueta eu não libero. Entendeu? Se vocês... Aquela coisa, talvez se você deixar o Koundé ser contratado, talvez eu libere o Aspilicueta. Eu acho que é meio um jogo de mídia que o Tucho está jogando, entendeu? Mas, realmente, ele não gostou muito, não, né? Aí aqui fala que o Tucho falou pro Todd Bieler que ele precisa de grandes reforços na defesa e ainda quer contratar o Kimpembe, né? Aí o Nizaki Sela perguntou pro Tucho se ele precisava de um defensor canhoto, né? Aí ele falou, idealmente sim, mas se não for possível, o Aspilicueta pode jogar por ali. O Aspilicueta, o Kulibaly pode jogar por ali. Aí na minha cabeça o que eu acho é se o Koundé chegar, Kulibaly, Thiago Silva e o Koundé pela zagueira direita. Se o Koundé chegar, né? Então é aquela coisa, né? E tipo assim, aí depois eu acho que o Chelsea, se contratar o zagueiro que o Tucho tanto quer, vai tentar incluir, vai tentar trazer um atacante, né? Um forward, né? Um atacante, opções de forwards, né? Depois que eles perderam pro Rafinha, pro Barcelona. Porque aquela coisa, quem queira quer não, o Chelsea tava acertado com o Leeds pelo Rafinha. Ou seja, o Chelsea quer o jogador da função do Rafinha. Então eu acho que depois de contratar aí um ou dois zagueiros, talvez seja o próximo passo do Chelsea no mercado, né? Outra grande dificuldade que o Chelsea tem é de liberar os jogadores. Werner aqui, ó. Kepa, Werner, Batshuay. O Chelsea prefere vender o Zayt em vez de emprestar, né? O Kennedy também não tem atraído muitas ofertas, né? Então é aquela coisa. O Chelsea também precisa liberar jogador, vender jogador, limpar a folha salarial. Uma das coisas que vai ser prioridade pro novo dono, depois que essa janela de transferência acabar e tudo mais, vai ser reestruturar toda a parte salarial do Chelsea. Entendeu? Toda a parte salarial. Por quê? Tem muitos jogadores aí ganhando muito, não jogando nada. E também ainda tem muitas renovações. Mais ou Malte, Reece e James, Jorginho, Kanté. Muitas renovações pro Chelsea tomar de conta. Aquela coisa, Mais ou Malte, Reece e James, você não acha que não tem um bocado de gavião de olho na situação? Com certeza tem. Entendeu? E realmente eu acho que o Chelsea também vai chegar no momento da temporada, da janela, eu acho que mais pro final da janela. Vai entrar, eu acho que Batshuay, Kepa, Werner, Kennedy, eu acho que vai esperar entrar agosto, meio de agosto, pra decidir o futuro. Mas o Werner, dizem até na Alemanha, fonte boa, o Florian Plettenberg, que é um jornalista foda, que a relação Werner e Tucho não é muito boa. Não é muito boa. Não é muito boa mesmo, entendeu? E aquela coisa. Vamos ver, né? Cara, eu até separei aqui uma situação, caso o Chelsea perca o Aspilicueta, o Pavard seria uma bela opção. Joga de zagueira pela direita, você poderia trazer o Cundê pro meio, entendeu? E tudo mais, variar. E também seria um bom reserva pro Rissi James lá na direita, o Pavard. Um cara misto e barato. 25, 30 milhões de dinheiros pro Chelsea hoje, não é nada. Eu acho que se eu fosse o Chelsea aí, ficaria de olho na situação do Pavard. Se o Aspilicueta, obviamente, sair, né? Tamo junto, é nóis. Valeu, falam.